Momento de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Abdiquei da minha vida só Me seduziu Com teu olhar que me invadi sem dó E quanto a mim Será você a cura pra essa dor Está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus as Que o destino traçou E não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz Num quarto a sussurrar E cavar o garassós É esse devaneio que eu sempre quis Pra nós É esse devaneio que eu sempre quis Pra nós Momentos de paixão